E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Titeo Tutors. Hoje a gente quer comentar com vocês um assunto que muitas pessoas tem dúvida, que é como é possível ganhar dinheiro vendendo recarga de celular? E eu resolvi fazer esse vídeo depois do PagSeguro liberar uma função muito esperada nas suas maquininhas de cartão, que é a função de recarga remunerada. Ou seja, você agora com as maquininhas do PagSeguro vai poder ganhar dinheiro recarregando o celular dos seus clientes. Mas é claro, você não vai ficar rico vendendo recarga de celular e nem vai conseguir fazer disso o seu negócio. Isso porque nós sabemos que o valor pago por cada recarga, independente de ser do PagSeguro ou de outra empresa, é geralmente muito baixo, tá pessoal? Mas essa é uma forma de você atrair novos clientes para o seu estabelecimento. Você vai fazer novas pessoas conhecerem o seu estabelecimento e com isso comprar produtos seus, além de fazer a recarga do celular. Então é uma forma de divulgação do seu estabelecimento. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para vender recargas de celular com as maquininhas do PagSeguro. Essa função foi liberada para apenas três maquininhas do PagSeguro, que são as Moderninhas, né? No caso, a Moderninha Plus, que é essa que você está vendo aí na tela. Também foi liberada para a Moderninha Pro e para a Moderninha Smart. E se você ainda não tem uma maquininha do PagSeguro e quer comprar, eu estou deixando o link na descrição, tá certo? Comprando por lá você nos ajuda a trazer mais vídeos como esse aqui de maquininha de cartão. E se você já tem alguma dessas maquininhas aí no seu estabelecimento, basta você atualizá-la para poder liberar a função de recarga remunerada na maquininha. E qual que é o valor que você vai conseguir ganhar de cada recarga aí de celular? Bom, o valor que será pago é de 1% apenas. E sim, pessoal, é um valor muito baixo. Mas essa é a média do mercado, tá? Então, se você faz uma recarga de 10 reais, você ganha 10 centavos na sua conta do PagSeguro. Ou seja, quanto maior a recarga, você consegue ganhar mais dinheiro, né? Outra coisa super interessante é que vai funcionar com todas as operadoras. Eu estou deixando aqui a lista para vocês, para você poder conferir. Então, você vai conseguir recarregar aí o celular dos seus clientes, pois não vai ter nenhuma operadora que você não vai aceitar. Outra coisa importante é que esse valor das recargas, ele fica disponível todo dia 5 para você poder fazer o saque. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma recarga de celular, ganhar dinheiro com isso, utilizando a Moderninha Plus, que das três maquininhas é a mais barata disponível para você poder comprar. Vamos lá, então, conferir na tela. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar como exemplo aqui a Moderninha Plus. E vamos, então, mostrar para vocês como você pode fazer recarga de celular com ela. Então, o que você precisa fazer é atualizar a sua maquininha, tá? Então, caso você já tenha uma Moderninha Plus, Moderninha Smart ou Moderninha Pro, você vai atualizar nas configurações a maquininha. Para fazer essa atualização é muito simples, você vai clicar aqui para acessar o menu. Aqui, depois, então, você vem até a opção Configurações Gerais. E aí, você tem a primeira opção aqui, atualizar Moderninha, ok? Aí você vai atualizar e você já vai ver a opção para poder recarregar celular. Para poder acessá-la, é simples, você aperta a tecla do menu, F1. E aqui, então, na primeira opção, a gente já encontra a função Recarga de Celular. Então, a gente vai clicar para entrar nessa opção. Após isso, você vai selecionar qual que é a operadora do teu cliente que vai estar fazendo a recarga. E aí, você pode ver que ele lista aqui para a gente Vivo, Tim, Claro, Oi, Nextel, Algar, Telecom e Cercuntel. No nosso caso aqui, é da operadora Vivo. Então, a gente vai e clica aqui para entrar. Após isso, ele já vai pedir o número do telefone, tá? Então, você pode colocar aqui o DDD. E após isso, você vai colocar o número completo com o nono dígito. Feito isso, é só clicar aqui, então, para entrar. E agora, então, você vai selecionar o valor da recarga, tá? E aqui, no caso, ele lista para a gente valores da recarga que vai de R$10 até R$100, caso o seu cliente queira fazer a recarga, né? Vamos colocar aqui, no caso, o valor de R$10, beleza, pessoal? Então, a gente clica aqui para entrar. Agora, ele vai dar para você as informações resumidas, né? E aí, você vai confirmar com o seu cliente o número de telefone, se está correto e o valor da recarga. Estando tudo correto, você pode pressionar aqui 1 ou pressionar Entra, tanto faz. E aí, após isso, você vai selecionar como o teu cliente vai pagar, se é no crédito ou se é no débito, tá? Vou colocar aqui na opção Crédito e pronto. Bom, agora é só você aproximar o cartão, né? Ou o celular, caso o teu cliente for pagar via aproximação. Ou inserir o cartão. No caso, eu vou estar inserindo aqui o cartão, ó. A gente insere ele aqui na parte de baixo, que é o cartão de chip. Após ter inserido o cartão, ele já dá aqui para a gente, né? A opção para a gente digitar a senha. Após isso, vamos clicar aqui para entrar. Já vai estar processando. E já mostra a transação autorizada. E aí, por fim, ele vai dar aqui para a gente o valor da recarga, tá? E o código da venda. E aí, você pode estar enviando o comprovante via SMS, nesse caso, porque essa maquininha não imprime comprovante, né? Então, como você viu, é muito simples fazer recargas de celular e ganhar dinheiro com essa opção. Bom, então, como você viu, é muito simples você fazer recarga de celular. Agora, eu vou mostrar para vocês como você pode consultar quantas recargas você fez no mês e qual que é o valor que você tem disponível. Deixa aí na tela. Então, para você poder consultar quantas recargas você fez e o valor que você ganhou com essas recargas, é muito simples. Dentro da sua conta do PagSeguro, você vai vir até a opção Venda Presencial. E após isso, você vai clicar em Recarga de Celular. Aqui, ele vai listar para você a comissão que você fez nesse período e as recargas que você fez também nos aparelhos celulares, tá? Aí, você vê o valor da recarga e o valor da comissão por essa recarga também. Só para esse vídeo ficar um pouco mais completo, nós temos no mercado uma outra solução também de recarga de celular, que é o RecargaPay. Ele paga um pouco mais do que outros serviços. Dá até 5% de volta desse valor para você. Mas, ele é um serviço para recargas pessoais, né? Não é um serviço voltado para você poder fazer recarga de celular e ganhar dinheiro com isso. Mas, se você recarrega bastante o celular, é interessante você conhecer esse serviço. Vou mostrar agora para vocês como utilizá-lo também. Veja aí. Então, para fazer recarga com RecargaPay é muito simples. Esse é um aplicativo que já existe há bastante tempo. E tudo o que você precisa fazer é abrir o aplicativo. Então, se você não tem, você vai baixar, vai fazer um cadastro, né? E aí, você pode ver que ele já mostra aqui a opção Recarga de Celular com 5% de volta, tá? Então, você vai clicar nessa opção. Vai colocar o seu número de celular. Após isso, você vai colocar qual que é o valor da recarga. Eu vou colocar aqui de R$10. E aí, você pode fazer essa recarga com o seu cartão de crédito, né? Ou até mesmo colocando um saldo no aplicativo. Gerando um boleto e pagando. E aí, você vai ter esse dinheiro lá para poder fazer a recarga do celular. E aí, vem uma dica extra para você. Se você quiser ganhar essa primeira recarga de graça, é só você vir até a opção Adicionar Cupom aqui. E aí, você vai digitar o meu cupom de desconto. Que no caso é o MATESOA886. Eu vou deixar para vocês o download do aplicativo e esse cupom na descrição. Aí, você vai clicar aqui em Continuar. Então, dá uma olhada só que ele já lista aqui para a gente. Que com esse cupom, eu vou estar recebendo aqui R$10 de desconto. Eu não vou pagar nada por essa recarga. Aí, eu vou clicar aqui, então, em Continuar. E aí, eu posso estar fazendo essa recarga tanto no cartão de crédito. E aí, vai fazer a recarga na hora. Só que não vai debitar nada do cartão. Porque a gente já utilizou um cupom de R$10 de desconto. Ou então, eu posso estar fazendo essa recarga com um boleto. Você vai pagar o boleto e até um dia útil, a recarga é confirmada. Eu vou colocar aqui cartão de crédito. E aí, você vai colocar os dados do cartão aqui. E aí, após inserir os dados do cartão e também os seus dados pessoais, você já vai conseguir fazer a recarga. Bom pessoal, então, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha tirado suas dúvidas e também possa utilizar essa nova função que foi liberada pelo PagSeguro. E com isso, você pode ganhar alguns trocados e, principalmente, ganhar dinheiro trazendo novos clientes para o seu estabelecimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sino das notificações para poder conferir os novos vídeos aqui do canal em primeira mão. É isso aí. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau. Tchau.